Oi! Tudo bom com vocês, gente? Como é que vocês estão? E a quarentena de vocês aí, tudo bem? Eu estou há 20 dias de quarentena já. Acho que são 20 dias. E aí, eu pedi pra darem dica pra mim de que vídeos vocês gostariam de vir aqui, né? E me deram a dica desse vídeo, que pra ser bem sério, eu amei. Eu não tinha pensado nesses vídeos assim, desse estilo, mas agora vocês pediram e eu vou fazer. Como vocês viram no título do vídeo, eu vou reagir a essa nova banda. Nova? Não é... Pelo pouco que eu pesquisei, não é tão nova assim. Now United. Essa dica que me deram lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, segue lá, guiarju underline. Aproveita e já deixa seu like e comenta aí se você é fã de Now United, se você já conhecia. Porque eu, assim, pra ser bem sincera, eu já tinha visto esse nome em alguns lugares, porém eu não sabia exatamente o que era. E eu sabia que aquela música All Day é deles. É isso que eu sei, então eu vou ver agora. Pediram pra eu dar a minha primeira impressão dos integrantes, né? E escolher, assim, um que eu, de cara, não gostei, um que eu gostei e um que eu gostei mais ou menos, tipo isso. Bom, dei de ideia, eu vou assistir um vídeo deles, mas sem ser música. E aí eu vou escolher. Cara, eu tava olhando assim, gente, que ideia danada que esse cara teve, véi. Pegar um jovem de cada país, mano. Como assim ninguém pensou nisso? Uma jogada de mestre. Peguei aqui. Gente, vale lembrar que essa é a primeira impressão. Eu vou assistir outras coisas e vou dizer, né? Mas calma, não vou me matar aí, porque... Enfim, é a primeira impressão. Peguei aqui. Cara, assim, não tem como você dizer que você não gosta de alguém sem conhecer. Mas assim, eles são todos maravilhosos. Gente, aquela da Corela é muito linda. Eu vou dizer, primeiras impressões. Eu acho que eu escolheria a minha preferida. Eu não sei. Eu não sei, acho melhor passar isso aí, não vou fazer isso não. Todos são lindos e maravilhosos. Tá, agora eu vou reagir às músicas. Vou ver alguma música deles. Como eu disse, eu já conheci a All Day, né? Porém, eu não vou mentir que eu não gosto muito. É aquele negócio, né? Você fala, aí não gosto. Mas aí você fica o dia todo cantando a música. Sou eu. Mas tipo... Não é uma música que eu venha assistir. Vamos ver aqui o... All Day, não. Come Together. Oh, que bonitão. Me indicaram a música Summer in the City. Tô procurando. tchau. Tchau. Amei. Meu Deus do céu, só o que me faltava agora, eu virar fã, virar outro grupo de banda assim, que eu já... Ai, meu Deus. Gente, eu amei. Eu amei de verdade, sério, que música top, filha. Eu acho engraçado que essas músicas não, como eu posso dizer, não faz sucesso assim, né? Porque, tipo, eu nunca escutei, é a primeira vez que eu escutei, e pelo que eu vi já tem um ano que eu vou lançar a música. Eu vou escolher outra aqui. Cara, a guria daqui do Brasil, ela canta muito, e já quero ser amiga dela. De todos eles. Nossa, que legal, eles têm, tipo, uns vlogs deles. Meu Deus do céu, já sei o que eu vou fazer a tarde todinha. Tenho que estudar? Tenho. Vou fazer o quê? Assistir vídeo do Now United. Vamos lá, próxima música, Like That. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, tinha uma cabrinha no vídeo. Gostei. Gostei. Gostei mais dessa. O meu estilozinho deles. Será que tá nascendo uma nova fone na United? Gente, eu acho que sim, hein? Gostei, Gostei. Gostei, Gostei. E eu gostei do meu programa. Eu gostei do meu programa. Não, não, não! Eu estava com as pessoas! Eu não esperei! Você está no... Nós estávamos em L.A. Estamos no nosso hotel. Na verdade, é uma boa ideia, Deixar em todos eles e se encontrar. No calabar. Da a sua casa. Já era Vou colar um pôster Aqui no meu quarto Tô viciada, vou continuar assistindo Os vídeos aqui Mas eu vou finalizar, obrigada a pessoa que deu a ideia Desse vídeo, se não me engano o nome é Laís Obrigada por me fazer viciar nesse negócio E agora eu não vou estudar mais porque eu vou ficar só assistindo O vídeo de Nile Nile Isso mesmo, porque eu vou desfazer Cala a boca Renato Foi isso gente, obrigado por você assistir até aqui Se você ainda não conhecia que nem eu Ou essa banda, você tem que conhecer Você já tá conhecendo agora Porque, como assim? Eu nunca soube disso Gente Ninguém me mostrou isso Eu amei Foi isso, obrigada por ter assistido até aqui Deixa seu like Me segue lá no Instagram E deixa seu comentário Um grande beijo e até o próximo vídeo Gente, mais de duas horas Top Eu gosto muito de todos, mas eu tô apaixonada no Josh Porque ele é muito engraçado Meu Deus do céu, me acabo de ir E eu tô... Um pouco confusa Porque tem alguns participantes que não estão participando E eu não sei se eles saíram O que aconteceu, né? Comecei a assistir agora, sei lá Mas enfim, eu vi que chegou uma pessoa nova também E eu acho fofinho o casal da Anne com o Josh Já tô quase uma fanzossa É isso aí E eu acho que é isso aí